No Fortaleza foi um grande desafio, eu tenho como assim, um carinho, hoje eu vejo em casa, meu pai por exemplo, meu pai hoje está para São Paulo e Fortaleza, era só São Paulo, mas hoje é São Paulo, meus irmãos lá no Mato Grosso, Fortaleza joga, eles estão lá, camisa no Fortaleza, as crianças, camisa São Paulo e Fortaleza, hoje é São Paulo e Fortaleza, e para mim também o Fortaleza ganhou um espaço muito grande no meu coração, você pode ter certeza. E outra coisa, a festa que aqueles caras faziam, estão assim, três anos trabalhando lá, quatro títulos conseguidos, dois deles inéditos, também ganhamos, não sabia, do Fortaleza nós saímos do zero, e deixaram o legado ali, você vê hoje, lógico que o trabalho segue, o presidente continua, eu acho que ele entendeu o caminho, e ele teve a coragem de seguir esse caminho, era muito bom, porque a gente conversava sempre, e ele, né, sempre atento a tudo, e escutou bastante, e eu acho que hoje o Fortaleza é, e tem o trabalho do Vojoda também, que vem, dando continuidade, num trabalho que foi bem feito. Me orgulho muito de ter tido a coragem de recomeçar, ir para o Fortaleza, ir para o Nordeste, e assim, eu digo para você de coração, eu sei que às vezes algum torcedor do Fortaleza pode ficar chateado, ah, você foi para o Flamengo e deixou, desculpa, o Flamengo naquele momento era uma oportunidade... Não dava para falar não. ...única na vida, né, mas não diminui o meu carinho, e não diminui tudo que... Olha, o Fortaleza, nós... Cara, o Fortaleza, eu botei dinheiro do meu bolso, do meu bolso no Fortaleza. Nós montamos academia, equipamento, com todas as pessoas que eu conheci ao longo dos anos no futebol, nós, eu ajudo, tentei ajudar a trazer equipamentos mais baratos de academia, musculação, de equipamentos para melhoria em fisioterapia, fisiologia. Então, assim, cara, eu dei, a maior colaboração que eu dei para o esporte na minha vida, que eu acho, foi essa história com o Fortaleza. E, para mim, vai ficar guardada no fundo do coração tudo isso que foi feito junto. E um dia, quem sabe, pode até voltar. E fico feliz de ver o Fortaleza hoje na situação que se encontra. Pô, o Fortaleza bem, no alto, com um ótimo treinador, que não fui, pelo amor de Deus, não é, não fui eu que fiz. Mas eu acho que eu ajudei a criar a mentalidade que hoje é seguida dentro do Fortaleza. Que vai fluindo. É.